A República Dominicana no Caribe é o lar de uma herança cultural vibrante e de um rico ecossistema com paisagens deslumbrantes. No entanto, este pequeno estado insular enfrenta desafios, incluindo a mudança climática, degradação dos recursos naturais, perda da biodiversidade e o crescimento descontrolado do turismo, que exerce uma forte pressão sobre os recursos naturais. A atual administração, o presidente Medina, está promovendo o aumento da visitação turística. E nos parece que é uma excelente oportunidade para fomentar o turismo de natureza, o ecoturismo. A comunidade de Mano Juan, na ilha Saona, se tornou uma atração perfeita para o ecoturismo nos últimos anos. Graças a Pelagio Paulino, um conservacionista, a ilha se tornou um ponto de preservação das tartarugas marinhas. Estas são as principais problemáticas, a basura, em especial o plástico. O roubo dos huevos, as artesanias e as redes. Nós recolhemos os huevos e os traemos para cá, só até que nasce. Paulino criou o Santuário das Tartarugas, onde ele recebe turistas para mostrar os desafios enfrentados pelas tartarugas marinhas. Graças ao seu trabalho, a comunidade de Mano Juan foi beneficiada pelo turismo. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.